Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Sardos e Companhia. Apresento hoje então aí um centavo de real aqui do Brasil de 2001. Foram produzidas mais de 242 milhões de moedas. O valor para o colecionismo, se você for um colecionador, é muito bem conservada, ela vale um real. Soberba, três reais e a Florlicunho, sete reais. Esse daí é valores para 2001, tá? Dessa moeda aqui. Esse um centavo aí foi produzido até 2004, né? Vamos dizer que ele vale até hoje. Não, ele não vale. Esse centavo foi extinto, tá? Em 2004. 2004 foi o último ano que foi produzido. Depois, ela deixou de ser cunhada. Essa segunda família aí, o início de cunhagem é de 1998 em aço revistido de cobre. Ela foi cunhada até 2004, apenas, tá bom? Esse novo desenho aí passa a vigorar a partir de 1998, circulando juntamente com as moedas de centavo da primeira família em aço inoxidável, que foram cunhadas de 1994 a 1997. Essa que apresento é de aço revistido de cobre. Em 2005, não foram mais cunhadas e nos anos seguintes também não, tá? Eu posso dizer, então, que trata-se de uma moeda extinta, né? Então, temos aí duas famílias de aço inoxidável de 1994 a 1997 e de aço revistido com cobre de 1998 a 2004. 2004. Então, esses são os tipos de moedas que nós temos de um centavo. Então, 2004, então, seria o último ano que elas seriam cunhadas, tá ok? Então, eu posso dizer que essa é uma moeda que foi extinta, tá bom? Pelo fato de não ser mais produzida, tá ok? Essa moeda não é mais produzida, né? Essa moedinha de um centavo não existe mais, tá? Tecnicamente, né? Ela não existe mais, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.